No dia 1, emergi do oceano, como um bebê Godzilla, com 20 corações. Tive um ataque de feixe atômico e também o desejo de destruir o mundo. A própria humanidade já está fazendo isso, e eles vão pagar. Os militares chegaram para investigar o local da explosão, liderados por um general humano. Quem raios são esses idiotas? Eles começaram a atirar em mim, e as balas não causaram nenhum dano, mas me irritaram a ponto de eu querer revidar. Mas foi demais, tive que sair de lá. Você vai pagar por isso! Eu corri para escapar dali, e então entrei numa floresta, com uma vila nela. Eu estava ainda furioso com as balas, então comecei a destruir a vila e a matar todo mundo. Um cara saiu de uma casa e olhou para mim, e eu olhei de volta ameaçadoramente, e ele fugiu. Ah não, apareceu outro! Quê? Apareceu outro? O que isso significa? Saí da vila em busca do meu próximo alvo. Em seguida, me deparei com uma aldeia ainda maior. Hahaha, você é minha! Mas quando eu estava prestes a aterrorizar todo mundo, um enorme dragão de três cabeças desceu do nada, e destruiu toda a vila de uma só vez. Uou! Essa é a demolição de aldeia mais rápida que eu já vi! Ele veio tentar me ameaçar. É melhor você deixar esse planeta agora, se você sabe o que é bom para você. Essa terra é minha agora! Nem pensar! Esse é o único lugar que eu conheço! Eu sou o Rei Guidora, e vou destruir você antes de deixar que tome essa terra de mim! Rei Guidora me atacou e me bateu com tanta força, que quase morri! Uou! Ele é muito forte para mim agora! Não tive escolha, a não ser fugir e planejar minha vingança. Você não me viu pela última vez, Guidora! No dia 2, fui direto ao trabalho me preparando para derrubar Guidora. Primeiro, eu precisava de uma base de operações, onde pudesse planejar e armazenar materiais. Depois, comecei a derrubar árvores para fazer uma picareta de madeira, o que foi muito mais fácil do que o normal devido ao meu tamanho. Em seguida, encontrei uma caverna e fui minerar pedras para criar um set de ferramentas de pedra. Então, encontrei uma grande ilha no oceano, e a reivindiquei como minha. Coloquei um pouco da madeira que havia sobrado para construir o início de um muro ao redor da ilha. Finalmente, o anoitecer chegou, e minha ilha estava coberta de zumbis. Ei, saiu da minha ilha! Usei meu feixe atômico, incendiando e matando todos. Ha 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 ha! Eu amo ser o rei dos monstros! No dia 4, comecei a ficar com fome, então decidi deixar a ilha. Bora procurar algo gostoso para comer. Ao sair da ilha, cheguei até a costa e viajei para uma floresta próxima. Espero que haja carne boa por aqui. Eu era tão grande que tinha dificuldade para me locomover. As árvores batiam na minha cara, e eu nem cabia em alguns caminhos, mas felizmente encontrei exatamente o que precisava. Hum, bora dar uma olhada lá. Encontrei alguns porcos, então imediatamente os matei e comi sua deliciosa carne. Assim que terminei de comer a carne, virei um gorizila de tamanho médio, com 40 corações. Uou! Ha ha ha! Estou enorme! Mas pera, vai ser ainda mais difícil sair daqui. Mas eu não podia reclamar, pois agora ganhei até uma nova habilidade, o Smash Attack. Isso é épico! Uou! Um impulso de salto também! Bem na hora, apareceu uma Todora, então me preparei para testar minha nova habilidade. Eu então usei minha explosão atômica para eliminá-los, e meu Smash Attack para acabar com eles. E então voltei para casa. De volta ao que interessa, como vou derrubar Guidora? No caminho para casa, pensei em várias estratégias, até que cansei muito e resolvi descansar à noite. Nos dias 5 e 6, acordei com um tic-tic nervoso. Hum, eu preciso causar alguma destruição. Parti em busca de uma aldeia próxima para destruir. Enquanto procurava, vi um Nagara sendo atacado por um Anguirus enorme. O Nagara estava claramente perdendo, então resolvi ajudá-lo. Ei, deixe-o em paz! Usei meu fiche atômico para incendiar o Anguirus. E em seguida, usei meu ataque de cauda para acabar com ele. Ah, nada mal! Obrigado por me salvar! Sem problemas! Adoro cuidar dos baixinhos! A menos que sejam villagers, é claro! Qual é o seu nome? Eu não tenho nome! Vou te chamar de Ark! Legal! Prazer em conhecê-lo, amigo! Pode morar na minha base na ilha! Obrigado, parece ótimo! Antes de voltar para casa, ainda tínhamos que encontrar uma aldeia para destruir. Nós a destruímos juntos! Como melhores amigos! Bom trabalho, parceiro! Depois que terminamos de causar estragos, levei Ark para minha base. Nos dias 7 e 8, acordei e decidi que precisava estar mais bem preparado. Se quisesse sobreviver aqui, preciso fazer algumas ferramentas legais. Bora minerar! Assim que encontrei uma caverna, comecei a minerar carvão e ferro. E assim que reuni o suficiente, decidi voltar para a base. De repente, alguns pássaros infernais apareceram e começaram a lutar contra mim. Peguem isso, seus passarinhos malucos! Os pássaros doidos eram mal-humorados e muito rápidos. Mas no final foi uma luta fácil. E assim que os matei, eu comecei a derreter o ferro em lingotes. Para fazer meu próprio machado, picareta e ainda uma espada. Ok, agora estou pronto! Usando alguns dos meus materiais, comecei a construir uma cabaninha para Ark. Era do tamanho certo para ele. E assim que terminei, chamei ele para dar uma olhada. O que você achou, Ark? Olha, perfeita! Obrigado! Então, deixei Ark se acomodar e comi mais um pouco da minha sobra de carne. E enquanto comia, o Ghidor apareceu! Ora, ora, ora! O que temos aqui? O monstro patético! Ghidorah começou a rir e zombar de mim por causa da minha pequena ilha. Dizendo todo tipo de coisas rudes. Hahahaha! Por que você não destrói mais cidades como um monstro de verdade? Deixe de bobagem, Ghidorah! Estou ficando cada vez mais poderoso. E logo você vai se arrepender de tudo o que me disse! Não dê ouvidos a ele! Ele é apenas um valentão de três cabeças! Por mais que eu quisesse manter a calma e ouvir Ark, não pude evitar. Então, comecei a lançar meu feixe atômico em Ghidorah, para machucá-lo o máximo possível. Vou acabar com você, Ghidorah! Ah, você ainda não é forte o suficiente para me enfrentar, seu monstro capenga! Ele voou para longe e Ark me disse para esquecê-lo. Mas eu mal podia esperar para matar aquela fera! Lembre-se, Broso! Você é mais forte! Você é o rei! Eu concordei com o Ark e decidi que era hora de descansar à noite, depois daquela batalha. Nos dias 9 e 10, decidi explorar uma cidade. Hora de fazer alguns passeios turísticos! Mas no caminho, encontrei um Zilla. Ele imediatamente começou a me atacar e era tão ágil e rápido. Uou! Calma, cabeça de atum! Ele foi um oponente difícil, mas finalmente houve em si. Só pode haver um! Hahaha! Finalmente cheguei na cidade. Ah, eu amo cidade grande! Comecei a quebrar e queimar tudo ao meu redor. Através da comoção de minha própria destruição, consegui ouvir um cientista me chamando. Ei, Godzilla! Aqui embaixo. Hã? Criamos Mecha Creepers em nosso laboratório e precisamos testá-los em você. Me siga! Oh! Ok! Eu aceito o desafio. Eu o segui até o laboratório. Aqui são eles, foram especialmente projetados para destruí-los e só você pode derrotá-los. Eu lutei contra os Mecha Creepers e honestamente, os destruí com bastante facilidade. Descobri que eu era até a prova de explosão. Ah, eu acho que você terá que fazer melhor do que isso. Que droga! Bem, obrigado por me ajudar a criar coisas para destruir você. Aqui está sua recompensa. Que legal! Blocos de ferro. Aqui está uma receita também, que ensina a fazer uma picareta especial que pode minerar mais de um bloco por vez. Uou! Obrigado! Por que você está me ajudando? Honestamente, acredito que você é uma maravilha científica. E o exército precisa deixá-lo em paz para que você possa ser estudado. Infelizmente, fui contratado para encontrar uma maneira de destruí-lo e realmente não tenho escolha, já que você destrói tudo por aí. Ha! Não existe destruição para mim. Ok, então vamos ver. Voltei para minha base e fiz minha primeira picareta tecnicamente avançada, a Chunk Destroyer. Isso torna a mineração muito mais fácil com o meu corpo enorme. Depois disso, decidi descansar durante a noite. No dia 11, tive um sonho muito estranho com o robô Godzilla gigante. Quem é você? E o que você quer de mim? Eu sou o Meca-Godzilla e fui criado pelos humanos para destruir você. Os humanos podem tentar, mas não vão conseguir. Se você continuar destruindo as casas deles, vou me tornar real. Preste atenção ao meu aviso, Bronzo. Você deve obedecer. O Niveraim futuro próximo. O Meca-Godzilla me disse para não subestimar os humanos, porque eles eram mais espertos do que pareciam. Acho que não. Vou me tornar uma versão maior e mais forte de mim mesmo e destruir o planeta inteiro. E você vai afundar com ele. Eu gostaria de ver você tentar. Além disso, o governo global provavelmente vai te derrubar antes de mim. Então, boa sorte, Lagardo. Comecei a ficar tão bravo. E então acordei do meu sonho, com apenas uma missão em mente. Vou destruir o mundo inteiro e tudo que tiver no meu caminho. Nos dias 12 a 15, saí para explorar depois de uma noite difícil. Vou me afirmar e todos verão meu verdadeiro poder. Saí para minerar e experimentei meu novo Chunk Destroyer. Encontrei toneladas de pedra, carvão e ferro. Essa ferramenta é incrível! Assim que terminei a mineração, deixei a montanha e encontrei o pequeno Steve, que estava pescando em um terreno aberto. Ah, você de novo! Da última vez eu deixei você viver, mas agora você vai morrer! Eu imediatamente fui para matar e do nada King Kong saiu para protegê-lo. Mas que raios! Quem é você? Eu sou o King Kong, defensor do povo. Mas antes de mais nada Steve, sai agora ou morra! King Kong, tá mais para Dom King Kong, né? Não é não? Eu gostaria de ver você tentar me derrotar, seu lagarto. Vamos lá! Então começamos a batalha e King Kong foi realmente muito rápido para o seu tamanho e me atingiu com muita força. Toma isso, seu primata! Tá, tentei explodir com o meu feixe atômico, mas ele desviou facilmente, então tive que pensar em uma estratégia melhor de luta. A batalha durou muito tempo, mas no final foi um empate, e nós não estávamos tão feridos, que decidimos ir cada um para um lado. Voltarei para te matar! Você é um adversário difícil, mas um dia eu vou vencer, você vai ver! Depois daquela longa e difícil batalha, eu estava tão exausto que decidi ir para casa. Nos dias 16 a 20, usei os materiais que tinha da mineração para fazer uma armadura de ferro completa. Depois que terminei de criar, decidi trabalhar na expansão do muro de pedra ao redor da minha ilha. Nenhum Kong é bem-vindo nesta ilha! Certifiquei-me de que havia um buraco grande o suficiente para eu passar em uma parte do muro para servir como entrada e saída. Percebi que deveria procurar alguém que pudesse me ajudar, a usar todo o meu tamanho e força no potencial máximo. Preciso de um professor! Saí em busca de um professor para me ajudar a dominar minhas habilidades, e acabei vagando por uma nova aldeia. Me deparei com um grande dragão vermelho, que estava destruindo a vila com facilidade e graça, como eu nunca tinha visto. Eu nervosamente me aproximei dele. Com licença, senhor, eu queria saber se você poderia me treinar para ser tão bom quanto você em destruir as coisas. Ele me encarou por alguns instantes em silêncio, depois falou... Hum, se você é tão desprezível, então por que eu não deveria simplesmente acabar com você agora? Estou treinando para derrotar meu arco inimigo Ghidorah. Então se você me matar, Ghidorah acabaria matando todos no mundo, inclusive você. E então você não teria nenhum legado para deixar para trás. Hum, tudo bem, você me convenceu. Seu treinamento começará amanhã. Descanse bastante e me encontre aqui pela manhã. Voltei para casa à noite e me preparei mentalmente para meu treinamento. Acordei de manhã, no início dos dias 21 a 23, e no início do meu primeiro dia de treinamento. Eu me encontrei com o dragão vermelho e começamos imediatamente. Seu primeiro teste será a velocidade. Subi e desci uma montanha correndo, e ele não gostou muito do meu tempo. Não é bom o suficiente. Mas cada vez que eu fazia isso, meu tempo melhorava. Eu estava ficando mais rápido. Hum, bom, próxima etapa. Em seguida ele me fez testar meu feixe atômico, e queimei uma floresta inteira. Uau, sim, hum, isso é muito bom. Em seguida ele me disse que eu precisava atualizar meu Chunk Destroyer. Eu saí e extraí muito ferro, o suficiente para fazer oito Chunk Destroyers. Em seguida, extraí um pouco de ouro, e criei um bloco de ouro. Finalmente, combinei todos eles, para fazer o segundo estágio de um Chunk Destroyer. Bom, agora você pode minerar blocos 5 por 5. Para o meu teste final, ele queria que eu lutasse com ele. Eu não sei se eu estou pronto. Se você vai derrubar, Ghidorah, ou um Meca-Gosila, você vai ter que me derrotar primeiro. E com isso, o Dragão Vermelho e eu travamos uma batalha. Foi uma batalha difícil, mas usando meu treinamento de velocidade e meu feixe atômico, consegui derrotá-lo. Muito bem, Bronzo. Isso conclui o seu treinamento. Aqui, pegue isso. Você merece, e de qualquer maneira isso não tem utilidade para mim. Ele me deu um monte de diamantes, o suficiente para criar um set de ferramentas de diamante. Agradeci a ajuda e parti para regressar à minha ilha. Quando cheguei lá, criei um machado de diamante e uma espada de diamante, com os diamantes que o Dragão Vermelho me deu. Ah, parece ser importante ter essas coisas de diamante. Nos dias 24 e 28, saí para procurar comida, pois estava com fome de todo o treinamento que tive que fazer. Tô morrendo de fome, é hora de um banquete. Enquanto procurava comida, encontrei alguns godilas, que estavam em um campo. Comecei a lutar contra os godilas, com meus poderes, e incendiei tudo. E depois de alguns golpes, finalmente acabei com todos eles. Hum, será que éramos parentes? Eles pareciam uma versão bebê de mim. Por mais estranho que pareça, eu estava morrendo de fome. Então não questionei, comecei a comer a carne deles. Depois de um bom banquete, saí para minerar, e agora eu tinha meu incrível Chunk Destroyer. Era tão bom em minerar com ele. Eu extraí uma quantidade enorme de diamantes, o suficiente para fazer um set de armadura completo, o que foi uma grande atualização do meu último set. Show! Fico imaginando o que mais o hoje me reserva. Continuei explorando, e me deparei com uma base militar, onde vi o cientista de antes, testando uma bomba. Uau, que loucura! Eu preciso dar uma olhada nisso. O general viu eu me aproximando, e começou a dizer ao cientista, para atirar em mim. Pegue o monstro antes que ele fuja, rápido! Ah, tá bem. O cientista concordou relutantemente, e lançou a bomba em mim, que não causou absolutamente nenhum dano. Na verdade, depois que a bomba me atingiu, ganhei mais 10 corações. Então parecia que agora eu estava imune a explosões, e a energia nuclear. Isso realmente me ajudou. Ah, olhem pra isso! Vocês estão apenas alimentando meus poderes, seus tolos! Eu então comecei a atirar neles meu fiche atômico, e errei. Então deixei isso como um tiro de advertência, e então saí. Ha ha ha! Até a próxima, otários! Nos dias 29 a 33, encontrei King Kong, e dessa vez, estava pronto para vencer essa luta. E aí, seu primata tamanho família? Você está me subestimando, Broso? Deixe-me mostrar como se faz. Começamos a lutar, e King Kong me batia com muita força todas as vezes. E durante a luta, percebi que estavam me curando a cada golpe. Estou ficando cada vez mais forte! Você está alimentando meus poderes, Kong! Eu estava ainda mais motivado para derrotar King Kong, então comecei a usar meu fiche atômico. Mas ele era muito rápido. Usei minha força física para acertá-lo, e parecia que estava funcionando. Então continuei lutando, até que finalmente o derrotei, e ele deixou cair um martelo de explosão. Que legal! Eu vou levar isso comigo! Então eu vi Steve aparecer, e ele estava chorando pelo gorila. Bom, você matou meu macaco! Como ousa? Continue chorando, perdedor! Você é o próximo! Steve saiu correndo aos prantos, e ao sair, Ghidorah apareceu, e me parabenizou pela vitória. Bom trabalho, Bronzo! Você está melhorando nisso, mas não terá tanta sorte quando lutar contra mim! Espera aí, Ghidorah! Vou te derrubar rapidinho! Ele voou para longe rindo. E embora eu me sentisse confiante em minha vitória, tive que ir para casa, para poder discutir meu próximo plano de ataque com o Ark. Nos dias 34 e 37, encontrei-me com o Ark para discutir meus planos. Preciso voltar para a cidade para descobrir o próximo plano de ataque contra mim. Boa sorte com isso! Cuide da base enquanto eu estiver fora, pode haver espiões. Pode deixar isso comigo! Saí para a cidade, e quando cheguei, fui imediatamente atingido. Oh! O que eu fiz para merecer isso? O cientista chegou ao local, e começou a discutir em meu nome. Parem, parem! Vocês estão cientes que existem outros monstros atacando a humanidade, então acredito que podemos usar os poderes do grandão aí para ajudar a derrotá-los. Não deveríamos matá-lo, deveríamos fazer um acordo com ele. Então, grandão, o que acha? Você nos ajuda a eliminar os outros monstros e vamos considerar poupar sua vida. Bem, eu ainda quero lutar contra os outros monstros, então tudo bem. Fechado! Vamos ver o que você consegue. Mas eu ainda não me importo com a humanidade. Então, basicamente, vou continuar fazendo o que fazia antes. Coloquei fogo em vários prédios e fui embora. E então eu parti, para encontrar meu próximo grande oponente. Nos dias 38 a 40, decidi que precisava atualizar meu Chunk Destroyer, depois de usá-lo bastante. Hora de minerar! Fui procurar ferro e ouro. E quando juntei o suficiente, fiz um monte de Chunk Destroyers de fase 2. Legal! Agora eu preciso encontrar um pântano. Depois saí em busca de um pântano. E assim que encontrei um, comecei a lutar contra um slime. E juntei bolas de slime suficientes para fazer alguns blocos com elas. Combinei o bloco de slime com 8 Chunk Destroyers para criar a fase 3. Agora posso quebrar blocos em um quadrado de 8 por 8. Continuei explorando, até encontrar o Kumonga. Uou! Que aranha grande! Ela começou a convocar um bando de aranhas menores para vir atrás de mim. Isso é assustador! Eu odeio aranhas! Matei todas as pequenas aranhas com meu ataque de esmagamento. E finalmente derrotei Kumonga. Depois que a batalha acabou, Mothra emergiu de seu esconderijo. Oh! Olá! Obrigada por fazer isso. Ele estava me aterrorizando há muito tempo. Sem problemas. Fique à vontade para ficar na minha ilha por um tempo. Assim posso protegê-la. Uau! Isso seria ótimo. Obrigada. Se você voltar pelo caminho que eu vim, você chegará a uma ilha, onde verá meu amiguinho Ark. Ele vai te ajudar a se instalar. Tenho que resolver mais alguns negócios antes de voltar para casa. Ok. Boa sorte. Espero te ver em breve. Nos dias 41 a 43, eu ainda estava viajando. Até que me deparei com uma linda vila. Oh! É bonitinha demais para destruir. Talvez. Ao me aproximar, percebi que os villagers estavam torcendo, em vez de gritar, como costumavam fazer. Eba! Viva! Chegou nossa hora! O que raios está acontecendo aqui? Estamos esperando por esse momento há tanto tempo! Qual momento? Estamos prontos para você tomar nossa humilde vila! Nós nos sacrificamos em nome do poderoso Godzilla! Tudo bem, claro. Por que não? Então, eu destruí toda a aldeia. Depois que tudo se foi, percebi que descobri um baú. Hum! O que tem aqui? Abri e encontrei um mapa para a base de Ghidorah. Peguei e continuei minha jornada. No dia 44 ou 49, voltei para casa e disse meus olás para Mothra e Ark. Mothra, tinha um presente para mim. Que bom que voltou. Fiz coelho cozido para você. Você é muito gentil, Mothra. Obrigado. Cara, como eu queria ser tão grande e forte. Assim como você é. Bem, você pode não ser tão grande quanto eu, mas definitivamente é tão forte. Você está falando sério? Claro que é. Ei, eu tive uma ideia. Por que você não vem em uma viagem de destruição comigo? Sim, isso seria realmente incrível. Então, eu levei Ark para uma viagem e juntos destruímos algumas aldeias. Até encontramos alguns monstros e juntos os vencemos facilmente. Uou! Eu estou me sentindo meio engraçado. De repente, Ark se tornou uma versão maior de si mesmo. Uou! Eu cresci igual a você. Obrigado, Broso. É isso aí, amigo. Mas agora vamos voltar para casa e descansar, antes que venham mais problemas. Nos dias 50 e 53, acordei me sentindo descansado e pronto para seguir o mapa e encontrar Ghidorah. Eu disse adeus à Ark Mothra e parti. Seguir o mapa me levou a uma ilha deserta, onde encontrei um monte de esqueletos misteriosos que pareciam tartarugas. O que são essas criaturas uçudas? Estão por toda parte. Dei uma pancadinha nelas e então elas começaram a me atacar. Uou! Assista a isso, Dry Bones! Lutei contra as tartarugas esqueleto. Elas eram surpreendentemente rápidas para tartarugas e não pareciam ter nenhum ponto fraco. Mas finalmente consegui derrotá-las, uma por uma. Ei! Você ainda está viva? Espere! Não me machuque! Posso te ajudar. Estou procurando Ghidorah, a grande besta dragão de três cabeças. Eu nunca vi um dragão de três cabeças. Inútil! Oh-oh! Matei a última tartaruga esqueleto e continuei procurando a base de Ghidorah. Nos dias 54 a 58, continuei usando o mapa até finalmente chegar na base de Ghidorah. Mas notei que algo não estava certo por ali. Isso parece suspeito. Eu ouvi Mothra implorando por ajuda e notei que ela estava sendo contida por Ghidorah. Estou indo te salvar, Mothra! Eu não ousaria fazer nada para machucá-la, então comecei a gritar a plenos pulmões, esperando que Ghidorah deixasse em paz e viesse lutar comigo. Ghidorah então matou a Mothra, bem na minha frente! Como você pôde? Você vai pagar por isso! Vem cá para mim, seu lagarto estúpido! Começamos a lutar, e eu usei meu laser para mirar Ghidorah, enquanto ele atirava em mim. Durante a batalha, comecei a perceber que ele não era um oponente tão poderoso assim. Você é um alvo fácil, Ghidorah! Tome isso, seu idiota! Comecei a me sentir muito mais poderoso do que ele, com o decorrer da luta. Ghidorah até tirou algumas bolas de fogo em mim, mas eu era prova de fogo. Continue tentando, Ghidorah! Estou ficando mais forte a cada golpe! Depois de mais alguns golpes, finalmente matei Ghidorah, derrubando no chão. Depois da luta, fiquei tão triste sabendo que Mothra estava morta. Fiquei triste por um tempo, mas tive que continuar com meu plano. Então comecei a procurar pela área. Uh, o que tem nesse baú? Abri o baú, e encontrei um Chunky Destroyer. Então levei comigo. Legal! Bora dar um upgrade! E deixei a base certificando-me, de destruir tudo o que pude ao longo do caminho. Nos dias 59 a 62, iniciei a viagem de volta para casa. Estava tudo indo bem, até que encontrei um obstáculo. Mas o que é isso? Surgindo no horizonte, estava um grupo de Gorossauros. Eles eram grandes, mas eu sabia que não teriam chance contra mim. Parece que ficaram mais espertos. Vocês sabem que não podem me vencer em uma luta justa. Então ficam fazendo grupinhos. Felizmente eu tinha minha nova arma para me proteger. Então a usei para lutar contra os Gorossauros. Morram seus idiotas! Embora fossem vários, foi fácil derrubá-los graças a minha incrível força. E depois de um tempo, destruí todos eles. Cara, eu estou ficando cada vez melhor nisso! Continuei procurando, até encontrar uma bruxa que ria loucamente. Você pode parar com isso! Você parece louca! Parar o quê? Estou comemorando! Se você não parar de rir assim, eu vou te matar! Aceite! Minhas criações já estão soltas pelo mundo! A bruxa havia soltado várias criaturas estranhas. O que significava apenas uma coisa. Eu tinha que matá-la e acabar com suas travessuras de uma vez por todas. Criações! Você está louca, sua velha bruxa! Prepare-se para morrer! Me leve para o além, seu dinossauro horroroso! E então eu atirei nela com meu laser, enquanto ela tentava fugir. Até que finalmente foi destruída pelas chamas. Que velhinha esquisita, hein? Nos dias 63 a 66, continuei procurando pelas terras. E vi um monte de diferentes criaturas vermelhas à espreita na área. Deve ser isso que a bruxa maluca estava falando. Enquanto eu observava aqueles cães infernais, alguns deles vieram e me atacaram com suas presas enormes. Venham aqui, seus monstros! Queimem no fogo! Usei meu laser para atirar nos cães infernais e lutei até finalmente aniquilá-los. E continuar procurando. Esse lugar com certeza está infestado! Na frente, pude ver um oponente ainda maior. Era vermelho, uma criatura vermelha gigante com aparência de escorpião. Oh cara, esse vai ser dureza! A criatura era enorme. Usei meu ataque de esmagamento para acabar com ela. Toma aqui, seu escorpião maluco! À medida que a luta continuava, também usei meu raio atômico para lutar contra aquele monstro vermelho. O escorpião gerou mais cães infernais que começaram a se aproximar de mim. E começaram a atirar um monte de partículas vermelhas pelo ar. Queimem! Foi uma luta dura contra o gigante, mas depois de muitos ataques contra ele, eu finalmente o esmaguei. Cresci mais ainda, para um Godzilla de tamanho total e com 100 corações. Nada pode me parar agora! Nos dias 67 aos 70, vasculhei as terras e acabei encontrando uma base militar. É hora desse lugar pegar fogo! Comecei a causar estragos na base, mas um general idiota saiu e disse algo que eu nunca esperava ouvir. Libertem a besta! Do nada, um Mechagodzilla apareceu em cena. Que raios! Você estava no meu sonho, mas parecia diferente. Não sei do que você está falando e realmente não me interessa. Você será exterminado. Eu sou o original! Então venha, farsante! O original nem sempre é o melhor, então vamos acabar com isso. O Mechagodzilla me acertou com força total. Ele também disparou uma corrente de fogo super quente em mim. Você acha que isso me machuca? Sou praticamente a prova de fogo. Menos converse, mais luta. Sim! Vamos, Mechagodzilla! Eu estava cansado de lutar e era hora de acabar com isso. Estou acabando com você agora! Pegue isso! Haha! Fácil demais! O que é isso? A besta robótica deixou cair um set de armadura. Armadura Mechagodzilla! Eu vou pegar isso e me tornar imparável agora. Você teve sorte dessa vez, lagarto! Mas vamos voltar ainda mais fortes! Você não sabe o que está dizendo, velho! Saí do campo de batalha feliz com meus resultados. Nos dias 71 a 74, viajei até encontrar outra pequena cidade. Então comecei a matar todos os seus habitantes. Vamos incendiar! Não pude deixar de destruir tudo à vista. E enquanto isso, comecei a me perguntar sobre o estranho sonho que tive. Lembrei que o Mechagodzilla preto me alertou sobre a decisão do governo de criá-lo, caso as coisas piorassem. Bom, eu já causei muita destruição. É melhor continuar. E derrubá-lo também quando chegar a hora. Continuei jogando minhas chamas em todos os lugares, derrubando prédios e matando vários villagers que corriam freneticamente. Até que finalmente, decidi que era hora de deixar a cidade. É isso aí! Vamos em frente! E então eu vi um Comoditrax gigante que começou a investir contra mim. E agora que eu era ainda mais poderoso, sabia que levaria apenas alguns golpes para derrubá-lo. Queime, criatura! O Comoditrax atirou em mim. E depois de meu feixe biônico, eu o mandei para o túmulo. Isso foi épico! Tô com vontade de comemorar a vitória! Depois de uma boa luta, entrei no oceano para extravasar minha emoção. E mergulhei até o fundo da água. Enquanto eu nadava, notei que um tubarão estava se movendo em minha direção. Então ele nadou e me disse uma besteira. Você parece um peixe engraçado! Ah, eu? Eu vou te ensinar uma lição! Imediatamente, matei o tubarão idiota que estava zombando. E saí da água para continuar explorando. Entre os dias 75 e 77, me deparei com outro laboratório, semelhante ao que vi antes. Vamos ver o que tem aqui! Ah, é você de novo! Eu conheço aquelas enormes pegadas. Tô me perguntando por que eu ainda não te matei! Eu tô te dando informações valiosas para salvar sua vida! Você sabe! Verdade! Então o que você tem pra mim? O governo está reconstruindo aquele Mechagodzilla que você derrotou. Dessa vez vai ser muito mais forte! E onde eu encontro esse tal de Mechagodzilla de próximo nível? Não tenho certeza, mas provavelmente na base militar mais segura. Obrigado pela informação, nerd! Mas estou fora! Quando voltei pra casa, percebi que meu muro estava muito pequeno agora. Olha! Eu posso pular por cima! Eu extraí mais um monte de pedra e adicionei ao muro para torná-lo muito mais alto. Muito melhor! Eu também construí a casa de Ark pra ser maior pra ele. E Ark me ajudou. Que acha, Ark? Eu simplesmente adorei! Maravilha! Nos dias 78 e 79, Ark e eu saímos explorando juntos. Encontramos um Ravager que precisava de ajuda. Sai da frente, carinha! Eu ia ignorar, mas Ark ficou com pena dele. Minha mãe está sendo mantida em cativeiro por alguns Pillagers. Por favor, ajude-a! Ok! Vamos dar uma olhada. Onde está o cativeiro? Vá para o oeste e você encontrará o posto avançado Pillager. Chegamos ao posto avançado dos Pillagers e imediatamente começamos a destruir tudo. Isso nunca fica fora de moda! Uma vez que tudo foi destruído, a Ark libertou a mãe e ela fugiu para encontrar seu filho. Mas havia outra gaiola lá também, com uma estranha lagarta dentro. Mothra! Você sobreviveu! Eu te reconheceria em qualquer lugar! Ark e eu pegamos a bebê Mothra de sua gaiola e a trouxemos para casa conosco. Todo o time está reunido novamente! Gente, nos dias 80 a 82, decidi que era hora de construir uma casa para Mothra. Agora uma cama gigante para ela dormir! Você está em casa de novo, sai salva! Obrigada, Broso! De nada! Vou procurar comida para você também! Saí em busca de comida e encontrei um Endbear. Hã? Ei, por que você está me atacando? Fui forçado a lutar contra ele, mas até que gostei! Achei engraçado esse Endbear pensar que poderia enfrentar um Godzilla em tamanho real! Pegue um pouco de fogo, seu urso! Ele atirou algumas partículas no ar que voavam para me atacar. E embora eu admirasse sua coragem, eu tive que matá-lo. No fim, felizmente, ele dropou carne de carneiro. Desculpe, urso esquisito! Obrigado pela carne! Voltei para casa e quando cheguei lá, Mothra já era uma mariposa e não mais uma larva. Uou! Quando isso aconteceu? Eu dei a ela a comida que peguei, mas precisava demais para ajudá-la a crescer até o tamanho normal. Saí para encontrar uma aldeia para saquear. Nos dias 83 e 84, encontrei uma aldeia com um bando de vacas. Perfeito! Exatamente o que eu preciso! Antes que eu pudesse pegar a carne, um villager apareceu. Por favor, não mate nossas vacas. Precisamos delas para leite e carne. É, não sei. Preciso dessa carne para alimentar uma mariposa gigante. Hum, isso parece ser importante. Vou te dizer uma coisa, que tal você me deixar pegar as vacas e eu não destruir toda a sua aldeia? Ah, acho que é um bom negócio. Ótimo! Matei todas as vacas e peguei sua carne. Comecei a me afastar, mas parei para reconsiderar. Hum, talvez eu deva destruir a vila de qualquer maneira. Né! Decidi não fazer isso, pois precisava voltar para Mothra. Voltei para a base e dei toda a carne para Mothra. Pronto! Coma! Bon appétit! E ela comeu toda a carne. E cresceu. Viva! Obrigada! Nos dias 85 e 86, comecei a ficar com muita fome. Hum, estou desejando algo novo. Vamos ver se acho algo bom por aqui. Avistei alguns Mothra à frente. Eram monstros de aparência bizarra que disparavam partículas de fogo no ar. Ah, só o que eu preciso. E começaram a me bombardear. Então usei minha habilidade de laser para derrubá-los. Esse rei merece um banquete. Então matei todos os Mothra. Comi a carne deles. Mas ainda não estava satisfeito. Agora que estava maior, precisava de mais comida para abastecer minha energia. Por sorte, avistei um grupo de villagers por perto. Cozinhando uma deliciosa carne em uma fogueira. Então fui até eles e comecei a atacar. Quer compartilhar um pouco da sua comida? Oh não, você vai morrer de qualquer jeito. Matei os villagers e comi o jantar deles. E agora que tinha tanta energia, senti vontade de causar a maior destruição até agora. Preciso de um lugar maior dessa vez. Saí em busca de uma cidade gigante o suficiente. Para criar o maior caos que este mundo já viu. Nos dias 87 e 89, cheguei à cidade perfeita. Onde poderia destruir tudo. E esta tinha os maiores prédios que eu já tinha visto. Essa é a hora certa. Eu espalhei minhas chamas em todos os lugares. E vários soldados apareceram e começaram a atirar. Desta vez o exército deles era ainda mais forte. E havia muito mais pessoas lutando contra mim. Vocês podem me superar em número. Mas nunca vão me derrotar. Você não vai vencer essa batalha. Estamos trabalhando em uma arma secreta que vai te destruir. Eu então acabei com ele. E continuei derrubando vários soldados. Até que finalmente me senti satisfeito com tudo que havia feito. E decidi ir embora. Ao sair, notei que o soldado havia deixado cair um livro. Então eu peguei. E dizia, projeto BMG. 90% concluído. 37.2431 graus norte. 115.7930 graus oeste. Legal! Consegui o que eu preciso. Até mais, otários! Quando eu estava saindo, o general apareceu com um lançador de granadas. E atirou uma enorme bomba de nitrogênio em mim. Pegue isso, sua besta! Hahaha! Seu tolo! Nada pode me machucar! A bomba não me causou absolutamente nenhum dano. Já que eu era muito mais poderoso do que antes. Então apenas saí de cena. Rindo de todo aquele caos. Te pego na próxima vez! Hahaha! Hahaha! No evento 91, percebi que precisava seguir essas coordenadas, pois elas levavam a sua última criação. Tudo bem, eu preciso descobrir o que quer que seja essa criatura BMG. Vamos ver! Antes que eu pudesse seguir as coordenadas, eu precisava fazer alguns preparativos de última hora, para poder lutar contra ela. Vou testar todas as minhas armas e ter certeza de que estou completamente pronto. Fui à procura de um oponente gigantesco, um que pudesse liberar todos os meus poderes. Enquanto viajava, me deparei com um gigante de lava, um besouro gigantesco, que me atacou. Esse cara é perfeito! Olá, senhor besouro! Eu testei todas as minhas habilidades nele. Uau! Que tal mais fogo aí, hein? Depois de acertá-lo algumas vezes com meu arsenal de armas, eu finalmente matei a fera. Beleza! Estou pronto! Vamos encontrar o BMG! Agora eu me sentia confiante o suficiente para derrotar meu inimigo final. Nos dias 92 e 93, comecei a me perguntar o que ar que estaria fazendo. Continuei andando e notei uma vila, mas depois de toda aquela luta, decidi que não queria gastar mais energia destruindo-a. Vou poupar a vida de vocês por enquanto, villagers! Deixei os villagers em paz e continuei explorando. E assim que cheguei ao oceano, notei uma linda ilha logo à frente. Hum, eu me pergunto o que poderia haver naquela ilha. Comecei a ir em direção à ilha e no caminho encontrei alguns equinormes. Alguns peixes grandes à espreita na água e eles começaram a nadar ao meu redor. Eles eram cruéis, então tive que revidar. Eu usei meu laser para esmagá-los. E assim que matei todos eles, continuei vagando pelas águas. Quando finalmente cheguei à ilha, senti um grande respingo nas proximidades e vi uma tempestade lunar no oceano protegendo a ilha. Olá, senhor baleia! Essa é a sua ilha? Entendi, por que isso? Aqueles humanos estúpidos, tudo o que eles fazem é causar destruição. Eu disse à baleia que já estava trabalhando para destruir a humanidade e a baleia ficou muito feliz em saber que havia alguém tentando ajudá-la. Então ele me entregou um porta-gelo, então eu agradeci e levei comigo para continuar minha missão. Obrigado! Sua ilha ficará em paz, não vou decepcioná-lo. Nos dias 94 e 95, decidi voltar para casa uma última vez antes do final. Hum, fico pensando o que a Ark está fazendo. Enquanto voltava para casa, encontrei Steve novamente e ele estava com o coração partido por eu ter matado o King Kong. Você matou o meu macaco? Então acabe comigo aqui agora! Minha vida não tem mais sentido! Tá bom! Estou esperando! Quando eu estava prestes a usar meu fiche atômico, acabei mudando de ideia. Pensando bem, eu quero ser seu novo guardião. Sério? Por quê? Você não odeia a humanidade? Steve Bobinho, você não é humano, você é um personagem de videogame. Ei, o quê? Do que você está falando? Nada! Vamos embora antes que algum outro monstro venha e te mate. Ouvi alguns barulhos se aproximando de mim e então eu vi alguns monstros vindo nos matar. Oh, tarde demais! Temos visitas! O que eu faço? Prepare-se para a batalha! Juntos, Steve e eu lutamos contra o Oilurus e ele até gerou alguns esqueletos que vieram nos atacar. Vou acabar com esses esqueletos! Continuamos indo contra o Oilurus, que também lançou um monte de espinhos no chão, que causaram escuridão. Mas juntos travamos uma boa luta. Sim, Steve! Isso foi incrível! Finalmente vencemos a luta contra o Oilurus e partimos para a minha base. Nos dias 96 a 97, continuamos de volta à base e parei por um segundo para fazer uma pergunta importante a Steve. Steve, você sabe alguma coisa sobre os militares? Sim, sim! Joguei muito Golf Dirty, então o que você quer saber? Percebi que não ia adiantar avançar com isso e então vi mais monstros indo em nossa direção. Ok, deixa assim por enquanto. Ei, tem mais malucos à frente! Vamos conseguir! Nós dois vimos um tubo da distância e eu sabia que desta vez deveríamos evitá-lo, pois era muito perigoso. Sabe, Steve, eu acho que devemos ter calma agora. Vamos para o outro lado. Não! Cansei de ser inútil! Steve então atacou as feras, então eu tive que ajudá-lo e o seguir até lá. Ok, dê tudo o que você tem! Juntos derrotamos todos os tubbits e Steve estava muito orgulhoso de si mesmo. E eu honestamente me senti assim, ao testemunhar seu maior potencial. Ok, vamos sair daqui, cara! Espere! Você me perguntou sobre os militares. Eu tenho algumas informações. O que é? O general está planejando atrair o dragão vermelho e explodiu. Então me leve até ele. No dia 98, viajei com o Steve em direção à armadilha do general. O que raios está acontecendo aqui? Montei ela numa tundra, cheia de neve. E no centro havia um monte de blocos de ouro. Parece que é tarde demais. O dragão está aqui. Eu vi o dragão de longe, enquanto ele admirava todo o ouro. E eu sabia que algo ruim estava para acontecer. Ah, sim! Olhe para todo esse ouro grátis. Eu amo isso. Ahá! Então você, o dragão que está ajudando aquela aberração do lagarto! Sou eu sim. E daí? Ele é meu amigo. Então você deve ser meu inimigo. Vou destruir você em segundos. Oh, sério? Vamos ver isso. O general então sacou algum tipo de dispositivo de detonação e começou a ativá-lo. Espere! Mas era tarde demais. Os blocos de ouro sobre os quais o dragão estava deitado explodiram, levando-o junto. Não! Como você pode? Eu disse que haveria consequências para suas ações. Agora me deixe ir, perdedor. Então eu deixei o general fugir. Ele pagaria pelo crime mais tarde. Por enquanto, queria apenas um minuto de silêncio para o dragão vermelho. Vamos, Steve. Vamos sair daqui. No dia 99, chegamos em casa e fiz questão de dizer a Steve para aproveitar sua estadia enquanto ele estava aqui. Ei, Steve. Fique confortável e sinta-se em casa. Bem, não se importe se eu fizer isso. Belo muro que você tem. Valeu, parceiro. Ei, deixe-me fazer uma casa para você. Fiz então uma casinha para Steve e era do tamanho ideal para ele. Ei, Steve. O que você acha? Legal. Vou relaxar aqui. Massa. Faça isso. Vou falar com o Ark. Eu então encontrei o Ark e contei a ele sobre meus planos finais. Ei, Ark. Vou destruir o Mechagodzilla preto de uma vez por todas. Ark estava tão animado por mim e então ele me perguntou se poderia ir junto. Não, Ark. É muito perigoso lá fora. Essa batalha é minha. No entanto, eu tinha uma coisa que ele poderia me ajudar. Quer saber? Você pode me ajudar com isso. Se inscrevendo no canal, comentando e ativando a notificação do sininho para não perder nenhum outro vídeo aqui do canal. Vou fazer isso, chefe. Ok. Cuide da base enquanto eu estiver fora. Vou acabar com esse farsante. Deixei Ark para que ele pudesse proteger nossa casa e depois viajei para a base militar. Assim que cheguei à base militar, fui parado por um soldado. Por favor, não me mate. Eu te imploro. Ah, por que não? Você não é nada demais. O soldado me disse que tinha algumas informações vitais sobre o projeto BMG. É imparável. Tive que fugir porque estava destruindo tudo. Ah é? Valeu pela informação. Eu vou ver o que posso fazer. Embora o soldado tenha me ajudado um pouco com suas informações, eu não poderia me importar menos. Então agradeci e o matei do mesmo jeito. Era o dia 100. E finalmente cheguei à base militar mais segura. Eu estava preparado para isso. E estava determinado a acabar com as coisas. De uma vez por todas. E aí, meu povo? Reconstruímos o pior pesadelo. Com a sorte tentando lutar contra este. Bora lá. Ele então soltou o Mechagodzilla preto. E pude reconhecê-lo pelo sonho que tive há muito tempo. Sentiu minha falta? Você de novo. Agora estou mais forte, mais rápido e melhor que você. Sério? Veremos isso. Comecei a lutar contra o Mechagodzilla preto. E ele definitivamente era um oponente difícil. Muito mais forte que da última vez. Vamos lá, Zila. Você é fraco. O Mechagodzilla preto atirou um monte de chamas de arco-íris em mim. Enquanto eu avançava com todos os meus poderes. E então, eu finalmente o derrotei. Sim! Bronzo! Tchau! Tchau! Tchau!